Oi pessoal, 27 de maio de 2019, 7 horas da manhã, estou indo para o trabalho e quero aproveitar esse tempo inútil para fazer um vídeo e interagir com vocês. Espero que dê certo esse formato para a gente conversar bastante sobre esse projeto chamado The Angel, beleza? Está frio pra caralho, está uma neblina aqui em Osasco, mas vamos lá, eu quero contar para vocês um pouquinho da história do The Angel, como ele começou. Para isso, eu vou contar 10 anos atrás do tempo, vou contar para vocês sobre a banda que eu tinha anteriormente. Nessa época eu tinha uma banda chamada Dark Days in Flames, nós ensaiamos aproximadamente 8 meses para fazer o disco. Então, nós compomos o material, revisamos tudo, fizemos ensaios indicados, eu posso até fazer um vídeo à parte para explicar esses ensaios. Mas quando nós entramos no estúdio, o material foi gravado em uma semana só, foi mais de 12 músicas, acho que 12 ou 13, se não me engano. Uma semana, de segunda a sexta, cinco dias, né? De segunda a sexta, das 13 às 19 horas, se eu não me engano. Era só cinco dias, durante esse tempo, gravamos o disco todo. Só que o produtor que nós escolhemos não trabalhava lá no estúdio. Era um produtor, era um conhecido nosso, que a gente já tinha trabalhado com ele no single anterior. E o que aconteceu? Ele nunca entregou o material pronto para a gente. Nós pagamos esse cara, nós pagamos o estúdio, gastamos em torno de cinco mil reais. E cinco mil reais, dez anos atrás, você sabe que era muito mais que é hoje, né? E nada aconteceu, né? A gente ficou puto na época, mas enfim. E aí, o que aconteceu? A banda deu uma broxada, né? A gente gravou em 2019. Em 2010, para 2011, a gente ainda estava degladiando com o produtor, tentando terminar o material. Tentando fazer com que ele entregasse o material para a gente, né? Pronto. Só que não deu certo, a banda deu aquela desanimada e já era. Daí eu, na tentativa de fazer a galera se animar, eu falei, vamos compor material novo, galera. Vamos para, sei lá, vamos para cima aí. Vamos virar a página. Mas acho que a galera, o pessoal não se empolgou. Dois caras da banda, nós éramos em quatro, dois foram fazer faculdade. E aí, deu aquela, né? Pronto. Não que não dê para fazer a banda enquanto faz faculdade, mas... É, foi a opção deles. Tudo bem, né? Então, beleza. Só que eu já tinha começado a criar material. Eu estava começando ainda, tinha acabado de comprar uma plaquinha de som para registrar minhas ideias, para guardar as ideias. E aí, fui guardando as ideias, registrando. E o que aconteceu? Eu guardei as ideias e fiquei... O pessoal meio que me abandonou, assim. Todo mundo. Eu fiquei sozinho. Daí, o pessoal, ah, enchei o saco de banda, beleza. Eu vou tocar para frente sozinho. Pelo menos pensei assim, por enquanto eu vou ficar nessa. E... mas eu vou guardando as ideias. Continuei copondo. Aí, em 2012, eu resolvi fazer as músicas inteiras, assim. Não vou guardar só a ideia. Eu vou fazer tudo logo. Mesmo que toscamente, mas bora, né? Então, lá fui eu. Aí, fiz umas... algumas... 3, 4 músicas aí. E soltei na internet como demo. Porque era tosco mesmo. Eu nunca cantei, nunca... Não sei bateria de nada. Não sei fazer bateria. Escrevi tudo num programa. De forma tosca. Então, foi o que eu fiz. Só que teve uma pessoa que gostou. E aí, eu falei, ah, então, sei lá. Vou continuar fazendo. Se achar outras pessoas... De repente, eu vou tomar uma coisa, sei lá. E aí, eu vou tomar uma coisa. Bom, a gente volta aqui numa rua mais tranquila. Entre mortos e feridos, ninguém morreu. Espero que viesse acidente aí daqui pra frente. Então, continuando. Acho que me dorme em algum lugar. Nem lembro direito. As meia hora que eu parei de gravar. Então, eu continuei gravando as músicas. Mais pra registro mesmo. E fui soltando. Porque tinha um pessoal... Tinha uma galera gostando. Mas eu não tinha muito intuito, assim, De seguir como banda mesmo, sabe? Aí, em 2012. No começo do ano, eu entrei pro genocídio. Eu tive uma filha. Comecei a ter menos tempo pra me dedicar a isso, né? Só que agora, sete anos depois, né? Então, as coisas estão mais fáceis. Eu melhorei muito como produtor. Eu fui desenvolvendo mais ideias. Acabei soltando umas... Músicas e baixas entre covers e músicas próprias. Então, vamos ver o que vai dar aí. Eu tentei, nesse meio tempo, Tentei regravar as músicas, Quando eu tava um pouco melhor como produtor. Eu notei um detalhe. Eu notei que... Tinha uma galera que não gostava do jeito que eu cantava. E uma vez, eu até postei um vídeo perguntando O que eu deveria melhorar. O que eu deveria melhorar nas minhas músicas, né? E uma galera falou do vocal. Lé, então, eu nunca tive muita segurança mesmo, Do jeito que eu cantava. Então, eu vou estudar. Então, eu dei uma pausa. Uma grande pausa. E fui estudar. Quem me acompanha no meu Facebook pessoal, Viu que eu comecei a postar vídeo, Tocando violão, cantando músicas. E eu tava todo esse tempo estudando mesmo, né? Comecei a fazer aula de canto com o meu grande amigo Ricardo Caliço Camal. É um grande professor aqui de Osasco. E eu acho que evoluí muito, sim. Poderia ter evoluído mais, com certeza. Só que... Acabou alguma coisa. É. Mas tudo bem. No final do ano passado, Eu comecei a revisitar as músicas, Pegar, fazer uns testes em casa. Falei, pô, acho que agora, Ao menos o material que eu tenho, Já consigo fazer uma gravação super digna, assim. Ao menos do que as músicas merecem o suficiente Pra pôr no Spotify aí da vida. Pra fazer as versões definitivas mesmo, né? Nunca mais precisar mexer nisso. Então, finalmente eu vou fechar esse ciclo, né? Finalmente eu vou pôr essas músicas no lugar, E tá aqui as versões de estúdio. E vou poder entregar isso pra vocês. E eu tenho uma novidade também. Eu não tô mais 100% sozinho. Embraer eu vou anunciar. Mas agora eu tenho um batera comigo. E isso deu uma evolução muito grande, eu acho. Na dinâmica das músicas, na bateria das músicas. Então, eu sei que alguma galera aí também se incomodava Com o fato das baterias serem eletrônicas e serem programa, né? Mas agora elas estão bem mais orgânicas. Bem mais legais, assim. Como deveria ser. Então, acho que vai ficar bem legal o resultado final. Quem já gostava das músicas antes. Agora tem tudo pra gostar mais. Muito, muito mais ainda. Esse mais, muito mais cofé, né? Mas enfim. Vocês tem tudo pra gostar muito mais ainda. E o intuito é esse, né? Se for pra eu tocar no meu quarto. Eu não precisava lançar. Não precisava divulgar pra ninguém. Era só ficar ouvindo na minha casa. Beleza? Esse foi só o primeiro vídeo. Eu quero postar mais vídeos de forma rotineira. Pelo menos um por semana. Pra trocar ideia com vocês mesmo. Eu quero perguntar pra vocês aí. Se vocês querem já ouvir um single. Se vocês querem já que eu solte alguma coisa. Já pra ter aquela ideia de como tá ficando. Eu não sei quando o disco vai ficar pronto ainda. Mas os meus planos é que no máximo estourando até comecinho do ano que vem. Já esteja tudo pronto. E eu consiga soltar assim. Janeiro, janeiro, fevereiro do ano que vem. Já seja possível ouvir o disco no Spotify e afins, né? Não sei quanto tempo leva também pra disponibilizar nas plataformas lá. Eu vou postar vídeos. Eu gravo tudo na minha casa mesmo. Mas vocês vão ver que pela qualidade eu acho que eu tô bem na fita. Então fica aí o registro. Primeiro vlog. Eu fui meio prolixo, eu sei. Desculpa qualquer coisa. Ó, o sol tá saindo agora, hein? Solzão saindo. Finalmente eu vou poder tirar essa touca. Beleza? Me dê um feedback aí que vocês acharam do vídeo. Vocês querem mais do que vocês querem que eu fale, das músicas, das letras. Tem muita coisa pra ser explorada aí. E vamos trocando essa ideia, beleza? Falou? Let the anger flow.